Como tratar e curar o autismo Cada criança ou adulto com autismo é única e, portanto, cada um plano de intervenção ao autismo deve ser adaptado para atender às necessidades específicas. A intervenção pode envolver tratamentos comportamentais, medicamentos ou ambos. Muitas pessoas com autismo têm condições médicas adicionais, tais como distúrbios do sono, convulsões e gastrointestinais. G, de socorro. Dirigindo-se estas condições podem melhorar a atenção, aprendizagem e comportamentos relacionados. Saiba mais sobre o tratamento de sintomas nucleares do autismo e tratamento da Societe de Condições Médicas. Intervenção comportamental intensiva precoce envolve toda a família de uma criança, trabalhando em conjunto com uma equipe de profissionais. Em alguns programas de intervenção precoce, terapeutas entraram em casa para prestar serviços. Isso pode incluir a formação dos pais com as sessões de terapia pai que conduz sob a supervisão do terapeuta. Outros programas de administrar a terapia em um centro especializado, sala de aula ou pré-escola. Saiba mais sobre a intervenção precoce. Normalmente, as diferentes intervenções e apoios tornar-se apropriada como uma criança se desenvolve e adquire habilidades sociais e de aprendizagem. Como as crianças com autismo a entrar na escola, por exemplo, eles podem se beneficiar de treinamento de habilidades sociais-alvo e estratégias especializadas para o ensino. Adolescentes com autismo podem se beneficiar de serviços de transição que promovem a maturação bem-sucedida na independência e oportunidades de emprego da vida adulta. Saiba mais sobre transição na nossa talk-it de transição. Estudos científicos objetivos confirmaram os benefícios de dois métodos de intervenção precoce comportamental abrangente. Eles são o modelo Lovás baseado em análise do comportamento aplicada, ABBA, e do Denver modelo precoce iniciar. Os pais e terapeutas também relatam sucesso com outras terapias comportamentais comumente usados, incluindo flortima, terapia de resposta pivotal e terapia comportamento verbal. Para ainda mais informações, consulte também o tratamento em terapias capítulo do nosso kit de 100 dias. Opções de tratamento para crianças e crianças pré-escolares Estudos científicos têm demonstrado que a intervenção comportamental intensiva precoce melhora a aprendizagem, comunicação e habilidades sociais em crianças com autismo. Embora os resultados da intervenção precoce variam, todas as crianças se beneficiaram. Pesquisadores desenvolveram uma série de modelos eficazes de intervenção precoce. Eles variam em detalhes, mas todos os bons programas de intervenção precoce compartilham certas características. Eles incluem A criança recebe estruturado, atividades terapêuticas por pelo menos 25 horas por semana. Terapeutas e ou professores altamente treinados entregar a intervenção. Para profissionais bem treinados podem ajudar com a intervenção sob a supervisão de um profissional experiente, com experiência em terapia de autismo. A terapia é guiado por objetivos de aprendizagem específicos e bem definidos, e o progresso da criança na realização destes objetivos é regularmente avaliado e registrado. A intervenção centra-se nas áreas principais afetadas pelo autismo. Estes incluem habilidades sociais, linguagem e comunicação, imitação, habilidades de jogo, a vida diária e habilidades motoras. O programa proporciona à criança oportunidades para interagir com os seus pares com desenvolvimento típico. O programa envolve ativamente os pais na intervenção, tanto na tomada de decisões e a entrega de tratamento. Os terapeutas deixam claro o seu respeito para as necessidades específicas, os valores e perspectivas da criança e sua família. O programa envolve uma equipe multidisciplinar que inclui, se necessário, um médico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Evidências crescentes sugerem que uma pequena minoria de pessoas com autismo progresso para o ponto onde eles já não satisfazem os critérios para o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo ASD. Existem várias teorias a respeito de por que isso acontece. Eles incluem a possibilidade de um diagnóstico errado inicial, a possibilidade de que algumas crianças amadurecem de certas formas de autismo e a possibilidade de que o sucesso do tratamento pode, em alguns casos, produzir resultados que já não satisfazem os critérios para um diagnóstico de autismo. Você também pode ouvir sobre crianças diagnosticadas com autismo que atingem status de melhor resultado. Isso significa que eles ter marcado dentro da normalidade em testes de QI, língua, funcionamento adaptativo, colocação da escola e personalidade, mas ainda têm sintomas leves sobre alguma personalidade e testes de diagnóstico. Algumas crianças que já não cumprem os critérios para o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo são posteriormente diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade, que dá transtorno de ansiedade ou de uma forma relativamente alto funcionamento de autismo, como a síndrome de Asperger. Atualmente, não sabemos qual é a percentagem de pessoas com autismo vai avançar para o ponto onde eles perdem o seu diagnóstico. Nós, igualmente, precisar de mais pesquisas para determinar quais os fatores genéticos, fisiológicos ou de desenvolvimento pode prever quem vai alcançar tais resultados. Nós sabemos que melhora significativa nos sintomas de autismo é mais frequentemente relatados em conexão com intensa intervenção precoce, embora no momento, não podemos prever quais crianças terão essas respostas à terapia. Sabemos também que muitas pessoas com autismo passaram a viver uma vida independente e cumprindo, e que todos merecem a oportunidade de trabalhar de forma produtiva, desenvolver relacionamentos significativos e cumprindo e aproveitar a vida. Com melhores intervenções e apoios disponíveis, as pessoas afetadas pelo autismo estão a ter melhores resultados em todas as esferas da vida. Para mais informações e recursos, consulte nosso glossário e fax vídeo e sessões especiais sobre sintomas, diagnóstico, aprender os sinais, direitos da criança, síndrome de asperger e PDD-nos. Nós também oferecemos uma série de kits de ferramentas repleto de recursos para download gratuito a partir de nossa página Família e Serviços Kits de Ferramentas e nossas ferramentas Autismo Triatomente Rede. Nosso kit de 100 dias é para as famílias que têm uma criança recentemente diagnosticado com autismo. Estes recursos são possíveis graças ao generoso apoio de nossas famílias, voluntários e outros doadores, bem como através de subsídios administrados pelo National Institutes of Health. Não há cura conhecida para o autismo. Isso não significa, porém, que nada pode ser feito para uma pessoa com autismo. Esta página foi escrita principalmente para os pais de crianças recém-diagnosticados, mas será de interesse para quem quer saber sobre o autismo e possíveis curas. Atualmente, não há cura conhecida para o autismo. Isso não significa que nada pode ser feito para ajudar uma pessoa com autismo. A nossa compreensão do autismo tem crescido muito desde que foi identificada pela primeira vez na década de 1940, e à medida que aprendemos mais sobre a doença, mais intervenções, sem dúvida, tornar-se disponível. Porque o autismo é um transtorno de espectro afeta pessoas diferentes de formas diferentes. Por isso é muito difícil generalizar sobre como uma pessoa com autismo vai desenvolver ao longo do tempo. É particularmente importante perceber que uma intervenção que funciona bem com um indivíduo pode não ser adequada ou eficaz com o outro. Os sintomas e características do autismo pode apresentar-se em uma ampla variedade de combinações. As crianças e os adultos podem exibir qualquer combinação de comportamentos autistas em diferentes graus de severidade. Isso significa que dois filhos, ambos com o mesmo diagnóstico, podem agir de forma muito diferente uns dos outros e têm habilidades diferentes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.